Estar noiva é uma coisa que muitas mulheres sonham em concretizar. Mas a coisa muda um pouco de figura quando o seu noivo está morto. E essa é a premissa do romance de estreia da autora de Ascendência Oriental, Yang Si Chu. O livro A Noiva, Fantasma, então, é um dos próximos lançamentos da Dark Side Books para 2015. O livro que entrou para várias listas de melhores livros do ano, inclusive foi eleito o livro da Semana na Oprah.com. Trata-se de uma história meio misteriosa e que envolve muito a cultura e as crenças do povo oriental. Nossa protagonista, a Lin Lan, é uma jovem que acaba sendo obrigada a casar-se com um noivo já falecido. Essa história foi baseada na superstição de que quando uma jovem casa-se com um noivo já falecido, isso vai trazer uma certa paz de espírito para esse falecido. Quando as famílias se sentiam um pouco ameaçadas por aquele espírito, ou de repente achavam que aquele espírito não tinha tido paz, então eles pagavam para uma jovem casar-se com aquele indivíduo. Ela casaria e ela teria bastantes bens e viveria bem, confortavelmente, para o resto da sua vida. Dessa forma, Lin Lan decide, nesse livro, se ela vai ou não aceitar essa proposta que foi imposta pelo pai dela. Eles já estavam meio quebrados financeiramente, então isso seria a única salvação de acordo com o pai dela. Nesse livro a gente vai descobrir se a Lin Lan resolve casar-se ou não com esse noivo falecido e o que acontece a partir daí. Essa é uma grande aposta da Dark Side Books para 2015 e tenho certeza que esse livro vai conquistar muitos leitores, principalmente por ser uma história de fantasmas, uma história diferente e incrível. E vai vir também com aquele capricho, aquele perfeccionismo quase psicopata da Dark Side Books. Então fiquem ligados que em breve vocês vão poder conhecer A Noiva Fantasma na íntegra. 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 Legenda Adriana Zanotto